A comunidade judaica está comemorando a festa do Hanukkah. Nós pedimos aqui a participação do Rabino Michel Schlesinger aqui conosco. Rabino, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado você e a Nova Brasil pelo convite, Heródoto. Eu estou morando em Nova Iorque faz um ano e meio, estou falando aqui com vocês de Nova Iorque, e eu tenho saudades de você, Heródoto, e saudades da Nova Brasil, que eu escutava todas as manhãs ao levar minhas filhas para a escola. Muito obrigado, Rabino. Rabino, qual é o significado da comemoração do Hanukkah? O Hanukkah remete a uma história que aconteceu no século II a.C., quando os gregos conquistaram a cidade de Jerusalém, mais especificamente os Seleucidas conquistaram a cidade de Jerusalém com o objetivo de cercear a liberdade religiosa, de proibir as pessoas de exercitarem o seu direito, de manifestar a sua espiritualidade de maneira livre. Então, um grupo corajoso chamado Macabeus reconquista a cidade de Jerusalém. Existe uma batalha, e naquela batalha a Jerusalém é reconquistada. Uma vez reconquistada, o desafio era então colocar o templo de Jerusalém para trabalhar, colocar o templo de Jerusalém para funcionar novamente, porque ele tinha sido profanado, e as estátuas dos deuses gregos tinham sido colocadas dentro do santuário. Então, o templo é limpo, o templo é preparado para o ritual novamente, e aí acontece lá um milagre, que ficou famoso e conhecido como o milagre de Hanukkah. Qual é esse milagre? Na hora de colocar o candelabro do templo para funcionar, as pessoas precisavam de um azeite, um óleo, que era especial, que era ritual, que ele tivesse o carimbo, o selo do sumo sacerdote. E como os selêucidas tinham profanado, não havia mais desse óleo ritual, desse óleo sagrado. E encontraram apenas um pequeno frasco, e aquele pequeno frasco seria suficiente para acender o candelabro por um dia. Mas eles precisavam de mais, para que desse tempo de preparar um novo azeite ritual. E aí acontece o famoso milagre de Hanukkah, O azeite, que deveria durar um dia, por milagre, ardeu por oito dias seguidos. Então, para lembrar o milagre de Hanukkah, nós acendemos um candelabro especial, um candelabro que tem oito braços, para lembrar o milagre dos oito dias, em todas as noites da festa de Hanukkah. Cada que acrescentamos uma vela. Primeira noite, uma vela. Segunda noite, duas velas. Terceira noite, três velas. E assim por diante, até ter o candelabro totalmente aceso. Agora, Rabino, há um dia especial durante a festa, então, do Hanukkah, em que a família se reúne, a comunidade se reúne para orar e para fazer as suas preces? Todas as noites de Hanukkah, a família se reúne para acender o candelabro. Então, é uma festa que conclama essa união da família durante oito noites. Isso aconteceu esse ano a partir do dia 18 de dezembro e vai durar até o dia 26 de dezembro. Esse é um calendário móvel em relação ao calendário gregoriano, porque a gente se baseia no calendário judaico, que é um calendário lunar. Então, este ano caiu de 18 de dezembro a 26 de dezembro. Mas ano que vem, essas datas já serão um pouco diferentes, porque nós estamos sempre nos baseando no calendário lunar, no calendário judaico. Mas durante todas as noites da festa, as famílias judaicas se reúnem para acender o candelabro. Então, não só isso, tem também uma bonita troca de presentes. Existem comidas típicas da festa, e as comidas típicas são todas fritas em óleo, para lembrar o milagre do óleo. Ou seja, não é uma festa muito dietética, nem muito saudável, do ponto de vista da saúde, porque a gente come comida frita por oito noites. Rabino, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil, muito grato. Um prazer gigante, e que a gente continue trabalhando como os macabeus um dia trabalharam, pela liberdade de todos e de todas. Um forte abraço, Heródoto. Muito obrigado. Aqui está, então, gentilmente atendendo a Nova Brasil, o Rabino inicial Schlesinger, conversando um pouco conosco e explicando um pouquinho aqui para a gente entender a festa do Anuká.